O Centro de Iniciação Esportiva, o CAI de Breves, é um grande projeto conquistado pelo governo municipal através do Ministério de Esportes. O espaço contará com quadras por esportivas, pista olímpica, além de academia e toda a urbanização do entorno. Essa é apenas uma das obras realizadas no bairro Riacho Doce. Além disso, tem a unidade básica de saúde em construção, pavimentação da Baguelhães Barata e creche nas proximidades. No local, já é possível ver boa parte da estrutura sendo levantada e o suporte já preparado. Prefeito, mais uma visita a esse espaço aqui que vai beneficiar muito a comunidade do bairro Riacho Doce, que precisa realmente dessa mudança. Com certeza, é uma obra muito importante, acompanhando de perto a qualidade do trabalho, podendo visitar e ver que está sendo bem feita. Ontem teve a fiscalização aqui acompanhando do governo federal. É uma obra essa que vem para um bairro muito carente, onde precisava trazer políticas públicas para cá. Agora há pouco os moradores me cobrando, a questão da parte das vias em volta, que está muito ruim. Mas eu coloquei para eles agora aqui, eu disse para o pessoal, junto com esta obra, junto vem todas as políticas para cá. Vem a pavimentação, vem a saúde, que é a UBS, vem a escola, a construção, a finalização da creche. Então é uma obra muito esperada, principalmente para a juventude, que é uma obra aqui que é na área de esporte, é um centro de iniciação de esporte. Nós vamos ter vários esportes aqui, vamos ter uma pista olímpica, pista de arremesso de peso, uma quadra, uma quadra muito grande, toda equipada, com academia de ginástica, com a parte administrativa. Estamos projetando para dentro dessa área também construir mais duas arenas aqui dentro. Então aqui o bairro Riacho Doce vai estar sendo bem atendido pela área de esporte. E não só por isso, como eu falei, a UBS já está sendo construída aqui ao lado, a creche logo logo vai ser inaugurada e nós já estamos fazendo levantamento, já está feito para a pavimentação, para dar acesso para cá. A Magalhães Baratas já está finalizando quase um quilômetro aqui ao lado. Então ver a qualidade da obra, ver que a obra está em andamento, já é uma grande vitória. Porque neste momento de inverno, período chuvoso, para poder gerenciar uma obra dessa, poder avançar, a gente sabe que a dificuldade é muito grande. Mas eu vejo aqui, eu estou acompanhando quase 20 a semana, duas vezes aqui, estão trabalhando. Eu vejo que a qualidade do serviço, o material que está sendo empregado, o material bom, é isso que é importante. A população tem acompanhado, eu vejo ele estar aqui perto da obra acompanhando, vendo o serviço, que é o dever dele acompanhar e fiscalizar, que é uma obra que é nossa, é do povo. Então assim, a alegria é muito grande de poder estar aqui, mais uma obra, uma obra de quase 4 milhões de reais, que eu acho que vai passar disso pela questão dos investimentos próprios, que a gente vai colocar, como eu falei, a gente vai implantar aqui mais de duas arenas. Vamos urbanizar em volta, fazer estacionamento. Então tenho certeza que quem ganha a população, o bairro do Riacho Doce, com esta obra aqui e com as obras que vêm através desta obra para cá, para esse bairro, vai ganhar uma qualidade de vida muito melhor.